Quando chegou em abril, eu queria muito montar esse projeto, né, tal, tava, porra, tentando montar esse projeto há muito tempo, né, quando consegui montar ele, mano, fiz tudo o que eu pude, tá ligado, literalmente tudo o que eu pude, e, porra, eu sou muito orgulhoso de ter feito tudo o que eu pude, tudo o que eu consegui fazer, tá ligado, porra, consegui na época, porra, na época lá o Felipinho, ele tava, os investimentos lá em, né, em criptomoedas, enfim, vários bagulhos, né, acontecendo, e eu tinha uma grana, tá ligado, eu tinha uma grana, eu falei, mano, eu consigo comprar os caras, tá ligado, eu consigo comprar os caras, né, e depois, quando ficar de suave pra você, você me paga, a gente fez isso daí, mano, é que eu fiz tudo o que eu pude, tá ligado, juntou meu dinheiro com o do Felipe, e a gente comprou o buyout de todo mundo e fez o time, tá ligado, mas, tipo assim, isso, porra, não aconteceria se eu não conseguisse fazer, tá ligado, mas eu quis muito fazer, e eu não me arrependo de nada, sacou, então, assim, brother, essa parada pra mim valeu muito, então, porra, eu fiz a parada e, mano, eu comecei a me dedicar o máximo que eu conseguia, tá ligado,